Nunca mais eu vi O sonho do meu amor Nunca mais eu vi O sonho dela brilhar Nunca mais eu vi O sonho do meu amor Nunca mais eu vi O sonho do meu amor Nunca mais eu vi O sonho dela brilhar Nunca mais eu vi O sonho do meu amor O sonho do meu amor Todo mundo quer ver Chega O sonho do meu amor O sonho do meu amor Nunca mais eu vi O sonho do meu amor 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 Amém. Amém.